Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Então vamos lá. Bom, o que acontece quando você morre? Primeiro, é interessante a gente dizer, inclusive essa é a primeira coisa que os espíritos quiseram me falar, que a morte em si não dói. Então, a pessoa não sente dor quando ela morre, mas é claro, depende da forma que ela está morrendo. Alguém que vai morrer atropelado, com tiro, claro que vai sentir dor. Apesar de que a adrenalina acaba sempre fazendo com que a pessoa não sinta muitas das dores físicas que estão ocorrendo na hora de situações mais, assim, diferentes. Porém, o momento da morte em si, do desligamento do corpo espiritual, do corpo físico, e aí o corpo material, o corpo físico, começa a entrar em decomposição imediatamente, após a morte biológica, nesse momento isso realmente não dói. E aí o espírito sai, e aí a gente sabe que cada um vai ter um destino. Não existe uma tabelinha assim, ah, fez assim, vai morrer dessa forma. Fez assado, vai morrer dessa forma. É óbvio. Se a gente pegar extremos, como por exemplo, o desencarno de uma pessoa muito ruim, de uma pessoa muito má. Vamos, podemos dar alguns exemplos, alguém que matou várias pessoas. A hora que ela desencarna, o que acontece, ela já vai começar a sentir muitas dores no corpo, porque tudo que ela fez para as outras pessoas, ela vai sentir no corpo dela, toda a confusão mental também. Inclusive, ela vai ter obsessores perseguindo ela, que é o que aconteceu comigo. Eu tive uma encarnação, isso faz muito tempo, em 1100 mais ou menos. E os espíritos me mostraram, eu assisti tudo claramente. Então eu vou contar a história, era bem complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu tinha um amigo na época, e eu acabei matando ele, né? E ele me perdoou tanto, que ele é um dos meus amigos espirituais até hoje. Só que eu fiquei meio doido depois, me arrependi pra caramba. E eu era da... Ligado à igreja católica, tinha muito poder material, assim, era... Tinha poderes dentro do governo, né? E comecei a perseguir pessoas, e a fazer coisas erradas com elas. E infelizmente, isso era muito normal. Quem fala que hoje a gente vive o fim do mundo, não estudou a história. Porque era muito pior, infinitamente, as coisas que ocorreram no passado. Porque não existia nada de justiça. Hoje a gente já tem bastante justiça. Então, o que aconteceu? Fui perseguido, depois da morte, por vários obsessores. Eu desencarnei, eu vi a situação inteira. Eu vi exatamente como se fosse um filme. Eu morri, me mataram, né? Na verdade, me pegaram uma emboscada, e acabaram me matando com uma espada. Alguma coisa assim. E aí, eu já desencarnei naquele momento. A hora que eu cheguei no plano espiritual, que seria na parte dos espíritos, eu comecei já naquele momento a ser perseguido, espancado, chutado por todos os obsessores, que eu tinha alguns matado e outros feito mal pra eles. Então, eu fiquei um tempo fugindo deles, fugindo deles, fugindo deles. E como eu tinha utilizado a minha mente, que era, vamos dizer, segundo os espíritos, tá? Eu não acho nada disso. Mas, segundo os espíritos, eu era muito inteligente pra época. Então, eu usei minha inteligência pra passar a perna nos outros, né? Então, eu usei a minha inteligência pra roubar, usei a inteligência pra prejudicar os outros. E isso que aconteceu? Eu criei um grande dano no meu cérebro espiritual. Então, a hora que eu cheguei no plano espiritual, além de eu ter ficado maluco, sendo perseguido, tomando pancada, né? Mas, imagina a sua situação. Chegou um momento que o plano superior falou assim, ó, vamos fazer esse cara reencarnar, porque senão ele vai ficar aí tomando muita pancada. Eu reencarnei como? Com problemas mentais. E aí, eu vi uma outra encarnação, era na França. Então, hoje, imagina se hoje a gente já tem certa dificuldade de criar um filho com problemas mentais por conta da acessibilidade, de vários fatores, imagina antigamente. Obviamente que existiam lugares que as pessoas matavam as crianças, que tinham alguns problemas. Então, eu fui criado daquela pior jeito possível. Naquela época era horrível, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, obviamente que foi muito complicado pra mim. Inclusive, não sei se vocês repararam que eu tenho um tique nervoso, né? Esse tique nervoso é resquício daquela expiração. Os espíritos me mostraram que depois que os obsessores me encontraram naquela encarnação, eu estava num corpo totalmente debilitado. Inclusive, essa é uma das coisas que os espíritos fazem para que os obsessores não encontrem. Como ele fica disfarçado num corpo físico bem diferente, por exemplo, eu tinha um corpo bem limitado, é mais difícil do obsessor reconhecer. Então, ele fica meio do que desaparecido para os obsessores. Mas, às vezes, os obsessores acham e aí começa de novo. Então, como eu ficava lá amarrado praticamente numa cadeira, e os obsessores apareciam na minha frente, ficavam me zombando de mim, tentando me assustar, e eu queria bater neles, eu tinha... me mexia, né? Então, eu tinha esses tiques, na realidade, eles eram, eles são, na verdade, o resquício das últimas... Eu tinha uns pedacinhos de expiação lá daquela época, até hoje. É claro que, durante algumas reencarnações, esses tiques ficaram suspensos, vamos dizer, pausados. Principalmente reencarnações em sírios, né? Porém, agora voltaram com uma expiação momentânea para mim, que já foi bem pior no começo da minha encarnação atual, porém, agora está bem melhor. Então, eu vi toda essa situação, eu vi eles me perseguindo, eu vi eles me dando pancada, eu vi eu reencarnando, eu vi eu desencarnando de novo dessa encarnação na França, eu desencarnei, e reencarnei em outro lugar, com um pouquinho mais de problema, e cheio de dívida ainda dessa encarnação. Isso era normal mesmo. As pessoas, às vezes, fazem coisas que elas ficam aí 500 anos para se recuperar, porque prejudicou muita gente, vai ter muita gente perseguindo ela, cada pessoa que ela mata, ela cria uma expiação, cada pessoa que ela prejudica, ela cria uma expiação, e naquela época era muito normal, as pessoas jogavam outros na fogueira, vendiam escravidão, matavam crianças, normal, isso fazia parte do cotidiano, infelizmente. Então, é uma história complicada, qualquer dia eu vou contar em detalhes, eu conto certinho, é isso, esse é meu planejamento, eu conto aqui no canal com grande nível de detalhes, porque eu vi tudo, então eu tenho os detalhes na minha consciência, se precisar, vocês também podem me mostrar novamente. Então, esse é o desencarno de um cara que não fez o certo, isso pode acontecer hoje em dia. Nós temos alguns relatos, que Hitler vai ficar na cadeia por mil anos, e que outros espíritos do mal foram perseguidos, e por aí vai, muitos deles ocorrem dessa forma. Porém, se a gente pegar um desencarno de um espírito bom, vamos falar de Chico Xavier, que é o máximo que a gente pode conhecer, tirando Jesus, o espírito mais evoluído, que pisou no planeta, até que foi Chico Xavier. Isso eu posso falar porque eu tenho certeza disso. Então, quando o Chico Xavier foi desencarnar, ele, na realidade, praticamente escolheu o dia, porque ele disse que iria desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. Quando o Brasil ganhou a Copa, ele perguntou para a moça lá, o Brasil ganhou, ganhou. Aí ele foi lá, tomou seu cafezinho, fez um pai nosso, e isso é o que é descrito, né, pelas pessoas que estavam próximas dele. Fez um pai nosso e pum, desencarnou. Ele se desligou sozinho. Ele tinha tanta espiritualidade, tanta evolução, tanto crédito, porque aí que está a questão do crédito, que ele foi lá e se desligou, e saiu do seu corpo. Obviamente, com o espírito que cumpriu sua missão, vai ser muito bem recebido, como Chico Xavier cumpriu muito bem a sua missão. A mesma coisa se dá para a história do Dr. Bezerra de Menezes, que é relatado pelo Divaldo Franco em alguns vídeos. Vocês podem pesquisar no YouTube. Quando ele voltou para o plano espiritual, estava a mãe de Jesus, falou, Dr. Bezerra, o senhor pode reencarnar onde quiser, que planeta que o senhor quer escolher? Ele falou, não, eu quero ficar aqui no planeta Terra, eu posso? Ela falou, pode, mas você vai ficar aqui mesmo? Sim, eu quero, enquanto tiver gente com dor aqui, sofrendo, eu quero ficar aqui para auxiliar o próximo, né? Então, concluindo, finalizando, o que fazer para a gente desencarnar bem? Primeiro, não faça o mal, faça o bem. Segundo, faça a reforma íntima. Revise todas as coisas que você faz errado, fazer o certo. Acabou, é bem simples. Parece simples, né? Estou brincando, é claro que é complicado para caramba, mas parece simples. Eu vou colocar o vídeo aí de reforma íntima, inclusive eu estou escrevendo um livro, né? Sobre reforma íntima, que eu vou disponibilizar, obviamente, gratuitamente, tanto para baixar, como o audiolivro, mas eu também vou publicar por uma editora, que depois eu falo qual vai ser. Quem quiser comprar o livro, fisicamente, pode comprar, eu não vou ganhar nada, nem quero, claro, claro, né? Eu não quero viver de espiritismo, obviamente que não, graças a Deus. Jesus me dá a possibilidade de ter meu sustento, né? E poder fazer o que eu gosto de fazer, que é falar do espiritismo, ensinar o espiritismo, apesar de não ser ninguém para ensinar alguém, mas eu me esforço, né? Eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal no Instagram. Se você tem Instagram, se inscreva e também compartilhar os nossos vídeos. O canal está crescendo muito, graças a Deus, muito rápido. Cada vez a gente tem mais visita, cada vez a gente tem mais like, mais comentário. Eu gostaria muito que vocês continuassem a assistir, continuassem a deixar o seu like, fazer comentário, mandar para os seus amigos. Manda para os seus amigos que você acha que vai gostar desse tipo de tema, manda para eles e vamos ver. Mesmo aqueles que não conhecem também o espiritismo, é bom, é legal de conhecer. Às vezes tem a possibilidade, ele gosta do vídeo e começa a querer saber mais sobre o espiritismo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui o vídeo. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. E aí E aí E aí E aí